O que aconteceu com meus babies? Hoje a Helena tá me desestruturando total. Nossa, eu tinha certeza que tu ia ser mais arriscada, hein? Pois é. Hoje não deu. A gente deve navegar na direção dos nossos medos. A sobremesa não tá legal. Eu não vejo a Daphne perigosa e forte aqui nesse prato. Nem um pouco. O que aconteceu com meus babies? Eduardo, vem pra cá. Hoje eu vou ficar no bem bom e não precisar me preocupar. Ah, não acredito. Ah, tinha certeza. Jacanzinho. Vai lá. Acho que eu vou brincar um pouquinho, né? Vou brincar um pouquinho. Ela vai pegar o Eduardo. A sua segurança foi embora, Eduardo. Vai botar no risco. Eu acho que a Keryn não gostou muito, que eu fiquei com o Tucupi na outra prova. Achei que tá muito sem graça, assim. Helena, sem graça é complicado, né? O que aconteceu com meus babies? Três grandes pratos clássicos da gastronomia mundial. Temos aqui três clássicos maravilhosos da culinária mundial. Porém, vocês irão recriar de uma maneira vegana. Assim, o tomate, um fruto, né? Um vegetal que tem muito esse sabor. Cogumelo tem muito isso. Alga marinha tem muito isso. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vem pra tudo. Vocês querem o meu lugar, né? Eu acho que é ajudar a trazer mais... Inocência ao patrão. O Gabriel está brincando, né? Olha a hora, cara. Gabriel, você vai me infartar. Trinta segundos tem que entregar, entendeu? Senão não compete. Tem que entregar. Ó, dez segundos. Nove. Vai rodar, vai rodar. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três segundos. Dois segundos. Dois segundos. Um segundo. Para tudo. O Gabriel não infratou? Quem ganha hoje? O Pedro. O Pedro ganha? O Pedro. Porque ele está bem centrado. Ele sabe o que está fazendo. As meninas aqui estão indo bem também. A Kelly e a Helena. É? As duas? E os júniores também. Caraca, hein, mezzanino? Ou seja, eu estou na vermelha. A boda também. Valeu, hein, poxa. Valeu da onça mesmo. Não estou nem aí. Vai logo, pelo amor de Deus. O gosto que não veio na memória, não veio no paladar. E não veio no coração. Foi o prato da Amanda. Portanto, hoje, você deixa o Masterchef, Amanda. Eu acho que o grande lance da lasanha são as proporções, né? Quando a gente monta. Tem muita massa a tua lasanha, Heitor. Muito queijo. Muitos tipos de queijos, assim. Eu achei que as coisas, elas se confundiram muito aqui. Achei que tu deu muitas voltas na tua lasanha. Literalmente. Na teoria era bom, na prática não ficou bom. É, normal. A lasanha de Heitor deu ruim. Tomara que esteja muito gostosa, porque na aparência não vai ganhar. Foi por um fio, hein, semana passada. Sim. Agora era hora de brilhar, né? No meio, né? Brilhou. Ele? Aham. Ele tem esses elementos que deixam a nossa boca feliz, né? Que é a acidez, o doce, o salgado. Parece uma chuva de felicidade dentro do arroz. E a ideia de cortar o porco bem pequenininho, porque é muito mais interessante, porque ele não é seco, ele é saboroso, ele é gostoso, ele é bom. E é agradável de comer, esse sabor que são meio doce. Nossa, tô me sentindo comendo o Brasil inteiro. Um grande cozinheiro tem que saber cozinhar com qualquer tipo de ingrediente. Não tem certo e errado, tá, gente? Vocês têm o risco, né, nessa geladeira de ter ingredientes que vocês não conhecem, ou que não estão habituados a trabalhar. Mas eu gosto muito, tem um amigo meu que sempre fala assim, que a gente deve navegar na direção dos nossos medos. Tem também um cozinheiro que gosta de trabalhar com os ingredientes que são mais conhecidos, que gosta de fazer um bom clássico. Por isso que existe geladeira com segura, madama. As velhas paneiras fazem as melhores sopas. E os novos ingredientes, os melhores pratos. Eu não concordo. Porque agora eu já não sei mais o que é seguro, o que é arriscado. O seguro tem a ver com aquilo que a gente comeu e comprou no supermercado a vida toda. Não, se perda onde você mora. Eu não concordo. Se você mora uma pátria no Brasil, você não vai ter nada desse. Você viu como que é? Agora, antes que eles fiquem achando que tem que fazer o caminho do Jacão ou o caminho da Helena, vocês façam as pazes aí bonitinhos. Anda! 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 Eita!